Casa do patrão, onde a gente tá passeando. Agora a gente vai entrar. Essa é a entrada. Esse aqui é o quarto onde é Daddy e Mommy. Tá meio bagunçado, mas... Esse aqui é o banheiro. Olha a entrada, gente. Como que é chique. Chique no urso. Olha o nosso quarto. Meio da Fernanda. Tá meio bagunçado, mas... Tá bom. Olha que lindo, gente. Isso que é casa de rico, hein? Olha. Olha a sala, gente. Que sala? Que sala é essa? Olha a televisão. Tchau. Tchau. Olha o fundo da casa Vamos pro quarto do Zé Olha Olha o banheiro, gente Olha o banheiro Vamos pra cozinha Olha Olha a geladeira Vamos pro quarto do Zé Vamos pro quarto do Zé Olha aqui Lava a roupa, secar a roupa E aqui agora é a garagem Lava a roupa, secar a roupa, secar a roupa Isso aí, gente Essa é a casa do Zé In Myrtle Beach, South Carolina Bye, everybody Bye, everybody Bye, everybody Bye, everybody Bye, everybody Bye, everybody